Qual é o poder de Deus na sua vida? Fala para mim, o quanto Deus tem significado na sua vida? Ele é apenas um ser distante, longínquo, que fica lá no terceiro céu, sabe-se lá onde, que de vez em quando no meio do desespero você clama, ou ele tem sido um Deus próximo a ir ao seu lado? Você precisa responder essa pergunta para você. Eu espero que você esteja tendo um bom dia com Jesus, um bom dia com Cristo. Essa é uma reflexão de Deus para você, uma mensagem, uma meditação guiada para você começar a dar os primeiros passos na sua caminhada cristã, para você internalizar Jesus como o primeiro, o último e o melhor na sua vida. E esses vídeos são feitos para todas as pessoas de todas as denominações religiosas. Você é muito bem acolhido e muito amado aqui nesse canal. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Ivan Saraiva 7, onde todos são perdoados, todos são acolhidos e amados. Aqui não tem espaço nem para crítica, nem para o ódio, nem para os haters. Aqui é um lugar de paz para você, para a sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Ivan Saraiva 7. Bom, hoje nós vamos refletir num texto bíblico bastante bonito, no livro de Atos capítulo 4, no verso 12, que diz o seguinte. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome que possa ser capaz de te salvar. Sabe o que isso significa? Que placa de igreja não salva você. Que pastores não podem te salvar. Que padres não podem salvar você. Só existe um nome debaixo desse céu que importa que sejamos salvos. Só um nome. É o nome de Cristo. O Messias tão aguardado, tão esperado, tão desejado. A Bíblia o chama de o desejado de todas as nações. É esse Cristo que eu quero apresentar a você. Talvez você já seja um cristão de longa data. Talvez você já conheça as histórias de Cristo melhor do que eu. Mas talvez você esteja iniciando o seu caminho de volta. Talvez você esteja caminhando, iniciando um novo caminho, conhecendo esse Cristo maravilhoso. E a primeira coisa que você precisa entender é que Cristo tinha o direito e o poder de nos condenar. Aliás, eu é o único que tem o poder de nos condenar. Mas Ele não veio nos condenar. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos perdoar. Ele veio nos transformar. Ele veio nos purificar. Ele veio trazer a nós a alegria que o pecado roubou. Por isso, esse Jesus, Ele não está com o dedo apontando para você, querendo mostrar e apresentar os teus pecados. Ele está querendo dizer, Eu não te condeno. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te resgato. Eu te acolho. Eu te abraço. Eu te protejo. Eu te amo. E para a sua felicidade, não peque mais. Porque o pecado veio para roubar, matar e destruir. O pecado veio para acabar com a sua família. O pecado veio para destruir suas esperanças. Então, quando Deus orienta a não pecar mais, não é nenhuma parte legalista do coração de Jesus. Ele nos orienta para pararmos de sofrer na intensidade que sofremos. Ele quer o seu bem. Ele quer o seu melhor. Ele quer devolver o sorriso aos seus lábios. Ele quer poder ver o seu olho brilhando, simplesmente por estar acordado. Ele quer ver você longe da depressão. Ele quer você com o coração batendo calmamente, sem taquicardia, sem crise de ansiedade, sem essa bola que te prende no peito, que parece que impede você de respirar. Deus quer que você volte a ter a alegria, a sensibilidade de sorrir, nem que seja por beber água na concha das mãos. A simplicidade de receber a brisa no seu rosto e você ter a capacidade de ser feliz e de se alegrar por coisas simples assim. Jesus Cristo é o único que pode entender você. Perceba isso. Nenhum outro ser humano na Terra é capaz de ler o seu coração, suas intenções, seus pensamentos, compreender suas dores e suas alegrias. Por isso que você está esperando. Se aproxime de Jesus, do seu jeitinho, da sua forma, com o seu coração. Busque a Ele. Ele vai te perdoar, Ele vai te acolher, Ele vai cuidar de você e Ele vai te dar novidade de vida. Eu tenho certeza disso. Um grande abraço a você. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com os seus amigos e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque Jesus é maravilhoso. obrigado porque Ele cuida de nós e quer o nosso bem. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.